Não consigo ficar longe de você, não quero Me desespero quando você não está por perto Meu coração sofre bastante sem você aqui Estou chorando desde quando você foi embora Bate a saudade quando lembro a nossa história Alguém com teu jeito eu sei que não vou encontrar Mas eu vou te esperar E se por acaso você se arrepender Sei que vou te aceitar Entrego outra vez meu coração pra você Vou arrumar o quarto Vou perfumar a cama Vou estar te esperando, minha dama Já enxuguei as lágrimas Que molhavam no meu rosto Você chegou e me fez feliz de novo Não consigo ficar longe de você, não quero Me desespero quando você não está por perto Meu coração sofre bastante sem você aqui Estou chorando desde quando você foi embora Bate a saudade quando lembro a nossa história Alguém com teu jeito eu sei que não vou encontrar Mas eu vou te esperar E se por acaso você se arrepender Sei que vou te aceitar Entrego outra vez meu coração pra você Vou arrumar o quarto Vou perfumar a cama Vou estar te esperando, minha dama Já enxuguei as lágrimas Que molhavam no meu rosto Você chegou e me fez feliz de novo Você chegou e me fez feliz de novo Vou arrumar o quarto Vou perfumar a cama Vou estar te esperando, minha dama Já enxuguei as lágrimas Que molhavam no meu rosto Você chegou e me fez feliz de novo